Fala galera, Ronaldo Rossi com olheira e tudo, esse é o Fígado Feliz, esse é o Foda-se caindo E nós estamos no cerveja, em um minuto o Matheus falou o que ia fazer e fez mesmo Filha da puta esse Matheus causando aqui no meu programa Aqui, todo dia uns horas, é uma paixão, escolheu uma ação esse programa Vamos gravar aqui hoje, apresentar pra vocês Guava Little Field, uma Juicy Ipa com adição de goiaba Gora de goiaba? Também gosto de goiaba New England, Juicy, tudo mais ou menos a mesma coisa Aquela carga vegetal na cerveja, se cair de novo, dá um soco em você agora, Matheus Você organiza pra não cair mais essa porcaria Umas quatro vezes tem graça, mais do que isso perde a graça Movimentei, vou abrir aqui Vou servir a cerveja numa tacinha Vai quase cair tudo, não vai, fica aí Servir de novo, Ipa, em taça, a galera me zoa porque eu faço isso Mais uma cerveja como essa, taça é linda, essa taça é sensacional E ai, dá pra sentir daqui o cheiro já da goiaba, da brincadeira que eles fizeram Turva, aquilo que ela tem que ser Espuma cremosa, dá pra sentir de longe que a espuma é cremosa Saúde Daí outro se vai ficar com sede hoje, azar o seu, vou tomar eu essa cerveja, ta muito boa O outro ficou bravo agora, ficou triste Uma cerveja que vai trazer aqui a característica que a gente espera que tenha numa Ipa, cremosidade Os aromas muito fortes, os sabores, os aromas vindos do lúpulo muito fortes, somados a essa questão da goiaba A goiaba um pouquinho já faz tudo virar goiaba E aqui ta num equilíbrio realmente sensacional, uma das melhores cervejas com goiaba que eu tomei em muito tempo Galera do Octopus, parabéns, realmente ta sensacional Chegou hoje, se inscreve no canal, da aquele joinha, fortalece a amizade com os irmãos Todo dia, 11 horas da manhã, um vídeo novo Mais cerveja menos frescura, valeu Tchau Tchau